A natureza sempre se fazendo presente, onde os pássaros fazem ninho. Tenho aqui na porta da minha cozinha uma família chegando, me mostrando um pouco da nossa delicadeza como seres vivos neste planeta e como dependentes uns dos outros, temos que ocupar este lugar, este lugar de humildade para simplesmente se abrir para receber. Alimentamos e somos alimentados, cuidamos e somos cuidados para crescermos e termos força para voar alto. É necessário que estejamos prontos a sermos delicados, sermos pequenos. E na minha pequeninice me abro e recebo. Amém. 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 Obrigado.